Como é que você começou a coisa da tua ligação com a luta? Em que momento você falou, eu vou procurar aqui uma arte marcial? Cara, eu comecei num projeto da escola, né? Minha tia, eu fui criado pelos meus tios. E minha tia me colocou num projeto da escola que tinha capoeira. Então eu comecei na capoeira, no projeto da escola. Tinha alguns amigos meus que treinavam o taekwondo. E aí eu saia da escola, eles iam pro taekwondo e era pertinho da minha escola. Aí eu falei, caramba, eu acho legal essa parada. Sempre muito fã de Bruce Lee, sempre muito fã de filmes de ação e tal. Assistia os filmes do Bruce Lee e tudo mais? Assisti a todos, assistia todos os filmes e tal. E aí, cara, eu comecei a gostar muito. Aí teve um dia que eu saí da escola mais cedo e entrei na academia do Maskang. E aí subia as escadas assim, o pessoal tava todo de dobô lá treinando e tal. Aí o caramba, que legal, né? Aí fui uma vez, fui duas. Aí na terceira, ele... Você faz o que aqui? Aí eu... Acabei de sair da escola. Você saiu da escola ou faltou aula? Não, 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 não. Acabei de sair da escola. Você treina, né? Eu falei... Ah, mais ou menos. Aí ele... Vem amanhã treinar. Aí fui no outro dia, aí fui lá treinei, mas não tinha dinheiro pra pagar. Aí ele fez eu limpar o chão da academia todo, os espelhos todos. Aí comecei a treinar, cara. Aí foi assim que foi mudando a minha visão, a minha vida, né, cara? Durante muito tempo ficou nessa de limpando o chão, limpando os rios, né? Assim, teve um dia que foi tenso, porque minha tia foi me buscar na escola, que tinha reunião dos pais. Ela foi me buscar na escola e ela me viu entrando na academia. Ela achou meio estranho. Ninguém sabia? A família não sabia nada? Não sabia, ninguém sabia. Ela subiu e me viu, cara. Aí chamou o professor Messi Kang, aí falou com ele e tal, aí minha tia deixou eu treinar. Aí eu comecei a treinar taekwondo, depois do taekwondo eu conheci... Eu mudei de colégio, aí meus amigos treinavam com o Edmar, que inclusive ele mora aqui em Nova York. E aí eu comecei, eu passava na frente da academia e eu falei, pô, cara, essa paragem de Muay Thai é legal, né? E meu irmão mais velho treinava Muay Thai com o mestre Rubens. Mas ele nunca deixava eu ir. Não, não vai, não vai. Aonde isso? Tudo em Curitiba. Tudo em Curitiba, tá. Aí um dia eu, pô, eu passando assim na frente da academia do Edmar, assim, aí ele me convidou pra treinar, eu fui um dia treinei e daí não parei mais, cara. Legal. Aí ele veio embora, ele veio embora pros Estados Unidos, aí eu comecei a treinar com o Messi Noguchi. Depois do Messi Noguchi, aí eu saí, queria lutar MMA, que daí ficou aquela onda de MMA, aí eu comecei a treinar na chutebox e tal. Que ano era que você começou a olhar o MMA como uma vontade? Cara, assim, na verdade assim, foi tudo muito louco, porque eu vi as fitas VHS do Royce, né, do Ultimate, falava, caramba, cara. Esse negócio aí, eu quero fazer esse negócio aí. Louco como essas VHS ficaram conhecidas, né, ia passando de mão em mão. Passava de mão em mão e aí meus amigos tinham o aparelho de VHS em casa, né, cara. Eu até esqueci o nome, como é que fala? VHS? Não, não é o... Você botava a fita, né? O videocassete. O videocassete, isso. Tinha o videocassete, aí eu ia lá, né, cara. Aí ficava assistindo e os moleques já... Abriu a academia lá em Curitiba de Jiu-Jitsu, que era a arena. Tá. Que era o professor Gurgel. E aí os caras treinavam lá, né, os caras tinham uma grana e tal, os moleques tinham uma grana, os moleques treinavam com o Gurgel. E aí eu sempre, eles me usavam de sparring, né. Aí ficava treinando em minhas posições e eu acabava aprendendo também. E aí eu falei, caramba, cara, vou começar a fazer essa parada aí também. Aí quando eu fui pra... Quando eu fui pra academia chutebox, que eu comecei a treinar mais pro vale-tudo, né, que na época era o vale-tudo. Aí comecei a lutar no Meca. Antes de ir pra chutebox, eu lutei, eu fiz algumas lutas de MMA. Mas a gente vai falar ainda das lutas de MMA. É. Que eu quero saber do moleque Anderson, se tu era um cara brigão. Era muito, cara. De sair na mão na rua, assim? Mas muito, mas muito. Mas por que motivo? Tinha dia sim, tinha dia sim. Ou nem tinha motivo? Não, tinha. Tinha muitos motivos. Um é porque eu era o mais fraco da turma, o magrelo. Tá. O outro porque sempre, cara, eu era tipo o para-raio de cagada, né, cara? Ah, dava merda até mesmo. Dava merda o tempo todo. O tempo todo dava merda. Aí muitas vezes meus amigos arrumavam a briga e sobrava pra mim. Tá. Aí, cara, tá, tá bom. Lá vou eu de novo. Era muito. Isso sem saber brigar ou já na arte marcial? Assim, eu comecei na capoeira, né? Então eu já tinha uma habilidadezinha. Então, assim, no começo eu apanhava muito na rua. Porque eu era folgado, pequeno, magrelo. Tá. E não acreditava muito, né, cara? Então eu apanhava muito dos caras. Só que, assim, eu apanhava, mas sempre dava o meu jeito, né, cara? Dava uma paulada, dava uma pedrada, fazia alguma coisa. Ok, ok. E aí foi indo, né, cara? Quando começou a mudar, eu comecei a mudar essa minha mentalidade de brigão quando eu comecei a dar aula. Tá. Quando o Nogusto me colocou pra dar aula, aí minha mentalidade de brigão começou a mudar. Daí começou a mudar. Mas o... Desculpa, fala, fala. Desculpa te interromper. Aí mudou bastante quando minha filha nasceu, quando a Kaori nasceu. Daí eu falei, cara, agora eu tenho que parar, senão não dá. Sim. Quando o fato de você ter sido um moleque que brigou muito, que assim, cara, é uma adrenalina pra caramba o cara brigar, moleque. É, cara. O cara tá todo mundo olhando, às vezes tem gente olhando em volta. Muito. Você não sabe se você apanha, depois você vai ter que passar por aquele lugar e vai ter que brigar de novo com o cara. Tem um monte de coisa envolvida. Não tinha muita coisa envolvida. Você acha que o fato de você ter passado por isso mais lá na frente deu uma tranquilidade do tipo assim, porra, eu já tive que brigar com o Tonhão do 304. Agora, porra, agora tem juiz? Se eu me machucar, ninguém vai pisar na minha cabeça? Quer dizer... Não, tinha tudo isso, mas tinha sim o fator principal, né, cara? Que a gente... Tinha a coisa da briga na rua, né? Mas o que mudou bastante dentro da luta foi que a gente foi forzado de uma maneira diferenciada. diferenciada, né, cara? Assim, na época, eram as duas maiores equipes de MMA que tinha no Brasil. A Brazilian Top Team e a Chutebox, né? Isso. E o nosso treino era, meu, era coisa de maluco. Quem chegava lá e viu o treino falava, caramba, esses moleques são tudo maluco. Aham. Não tinha? Então, assim, você ia pra luta, o cara tinha dois metros. Não, eu vou. Não, 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 deixa aqui. Não, eu vou, eu vou. Não, eu luto, eu luto. Não, 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 eu vou. Pô, pra você ter uma ideia, teve uma situação que nós estávamos na academia e o mestre chegou e perguntou lá, pô, tem um cara lá pra lutar, o Krokop, você luta, Anderson? Porra, eu luto. Aí o Israel, o Israel Vidal, depois, né, a gente indo embora, eles, ô cara, deixa de ser idiota, cara, o cara vai te dar um chute e te quebra no meio, para de ser idiota. Deu, como assim, me quebra no meio, cara? Nem sabia quem que era. Deu, os caras, olha aqui quem que é, cara, você tá louco? Não é nem do teu peso. Ah, tá, tá bom. Porra, que roubada. Mas era assim, cara, a gente não tinha aquele negócio do, ah, quem que é? Não, eu vou. Aí, às vezes, tinha até uma brigazinha ali pra ver quem que é a primeira, entendeu?